Olha, gente, o pessoal tem razão, tem razão, total razão, quando diz que é falta de vontade política, é falta de vergonha também, falta de comprometimento com o povo brasileiro, falta de respeito com a Constituição. O que é isso? A gente sabe o trabalho da bancada federal, sim, temos que reconhecer. Governo do Estado trabalhando, que é o principal interessado nisso tudo. Cada centavo que o governo federal assume lá na transposição, é um centavo a menos que se gasta todo mês aqui. São milhões, são mais de 20, 25 milhões de reais todo mês que serão economizados. Isso para o governo federal é uma porcaria. Isso é o que o governo federal gasta no bairro de São Paulo. E agora fica com essa... com essa... com esse... com essa churumela aí. Mas parei um pouquinho. Isso é um direito adquirido dessa gente. Tem que ir para a justiça ainda. Mas que pouca vergonha. Tem que falar grosso lá. Tem que bater na mesa. Tem que exigir o que é nosso. O que é do servidor. O governo do Estado, inclusive, tem que buscar depois a reparação dos danos. Porque cada vez que passa o mês, é o dinheiro que não deveria ter saído daqui. Se já existem aí processos judicializados, e não era para estar judicializado, porque era para ser pacífico tudo isso, o governo tem que buscar o dinheiro que está pagando hoje e que deveria ter sido pago pelo governo federal. O que é isso? Para que tanta dificuldade? Foi assim com o Lula, foi assim com a Dilma, e agora com o Temer, e agora está sendo com o... com o... com o... o... o Bolsonaro. Bolsonaro, que não me decepcione, hein? Está indo tão bem. Mas, ó, não é possível, nesse aspecto, virar as costas para a Rondônia e esses profissionais, esses servidores, que entregaram uma vida inteira por essa Rondônia, a grande maioria que aceitou vir para cá num chamamento do próprio governo federal. Porque teve chamamentos do Brasil inteiro. E o... a maioria não quis vir. Os bravos, os heróis, esses chegaram até aqui. Teve gente que começou a viagem e chegou em Cuiabá e desistiu, voltou. Chegou em Vilhena e desistiu, voltou. Esses que chegaram aqui e pisaram no solo rondoniense e se dedicaram para construir esse grande Estado, esse Estado promissor, esse Estado pujante, tem que ter sua recompensa e o seu reconhecimento. E o governo federal está virando as costas para essa gente. Isso é indigno. Isso é ser minúsculo. É isso. Que tomem vergonha na cara e tomem as atitudes necessárias para fazer valer o que está escrito na Constituição. É só isso que eu quero. É só isso que eu estou pedindo. Aliás, eu não estou pedindo. Eu estou exigindo. Nós não temos que pedir nada para eles no que se refere à transposição. Nós temos aqui que exigir. Exigir aquilo que está escrito na carta magra desse país. O resto é balela. É conversa. O resto é balela.